Boa tarde a todos. Havendo um nome legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Lucinha. O nome de batismo de Lúcia Helena Pinto de Barros. A ata reflete com exatidão o ocorrido na oitava sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 24 minutos. Convido agora a V. Exª para usar os 10 minutos do seu tempo para se pronunciar. Senhora Presidente, deputada Lucinha. Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje. Senhor intérprete da linguagem de Libras, que levam a nossa voz aos deficientes auditivos. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Boa tarde. Senhora Presidente, primeiro, dizer que é um prazer fazer aqui o uso da palavra no expediente inicial, sendo V. Exª a Presidente. Algumas vezes, até parece, a senhora sentada nessa cadeira, eu discursando, que as minorias estão no poder. Mas isto não é verdade. Está sempre no poder as grandes maiorias. Mas, dito isso, senhora Presidente, 50% do meu discurso, eu vou fazer sobre um tema que V. Exª acompanha muito de perto. E que é um trabalho que eu vou me dedicar, e já estou me dedicando. A senhora ouviu ontem, eu falando, e mostrando aqui no expediente final, de forma detalhada, que o sistema de transportes do Estado do Rio de Janeiro, em especial da região metropolitana, quebrou. Conerge, Supervia, os ônibus rateando, e ainda está o metrô em pé. O sistema com um todo está quebrado. Na década de 90, baseado lá no governo inglês da Margaret Thatcher, esse modelo de gestão com as concessões passou a ser adotado no Brasil. Já que o poder público estava incapacitado financeiramente para bancar o sistema. Ora, e se partiu para as concessões, inclusive na área de transportes públicos. E aqui houve concessão do metrô, do ônibus, do ônibus, já havia, desculpe, do metrô, do trem e das barcas. Mas esse modelo, na medida que as tarifas são reajustadas pelo IGPDI, que media a variação cambial e o dólar vem há algum tempo disparando, enquanto o salário do trabalhador, quando é reajustada, é pela variação do salário mínimo. Então, começou a abrir uma discrepância, na linguagem popular, uma boca de jacaré entre a tarifa real que o poder público deveria pagar e a tarifa que o usuário tem capacidade de pagar. E é só no caso da supervição, com esse decóreo salteado. Mas, dito isso, qual é a questão hoje? Como financiar o sistema de transporte? Para mim, essa é a abordagem que a gente deve perseguir daqui para frente. Aí eu queria lhe mostrar algumas contas. A Petrobras, senhora presidente, a Petrobras, ela distribuiu de dividendo em 2022. Senhora presidente, olha o número. 188 bilhões e 328 milhões de reais. Em linguagem simples, 138 bilhões de reais de dividendo, que foi aproximadamente não vou entrar em números que eu não fiz conta, mas 188 bilhões. Aí eu peguei esse lucro líquido que foi distribuído em dividendos e dividi por toda a nossa receita corrente orçamentária prevista para 2023. O orçamento já está aprovado, foi 115 bilhões. O dividendo que a Petrobras distribuiu é 63% maior do que o nosso orçamento de 2023. O dividendo que ela distribuiu em 2022. 1,6. 60% maior. Mais do que isso. Mais do que isso. eu pedi que a minha assessoria me calculasse se a gente tivesse direito a tributar a exportação de óleo bruto, que foi regulamentado e não podemos fazê-lo pela lei Candir, a gente teria faturado em 2022 de ICMS sobre a exportação, 15,2 bilhões de reais. Mas veja só, para só ter ideia, se eu tivesse ICMS, o Estado do Rio de Janeiro, que é o principal produtor de petróleo, arrecadaria mais 15 bilhões. E a Petrobras pagou o dividendo 158 bilhões. 100 vezes mais. Bom, aí vou entrar agora no transporte. O sonho de todos aqueles que um dia já foram transporteiros, como eu, fiz engenharia, estudei a questão do transporte, era que a população fluminense, mas esse conceito é para o Brasil, não gastasse mais de transporte do que 6% da sua renda. 6% da sua renda. Vou admitir que a renda média da região metropolitana nossa seja um salário mínimo. R$ 1.320. Não devo estar longe da realidade, não. R$ 1.320. R$ 1.320. Se eu calcular 6%, multiplicar por 22 dias, eu estou dizendo à Vossa Excelência que o cidadão que usa o nosso trem, ida e volta, ele poderia gastar R$ 3,60, com 22 dias trabalhando. ou seja, a tarifa teria que ser R$ 1,80. Imagine, deputada, uma tarifa de R$ 1,80. Os 340 mil passageiros facilmente atingiriam R$ 500 mil. Mais barato. Mais barato. Lei da oferta e procura. se eu fosse subsidiar a diferença de R$ 7,40 para R$ 1,80, porque é por viagem, eu gastaria aproximadamente por ano R$ 740 milhões. R$ 740 milhões por ano. É dinheiro? É. Mas, sobre o disto de finanças públicas, aqui do Estado do Rio de Janeiro, não é algo que não seja suportável. Estou falando só do tem. Mas, R$ 740 milhões é 0,4% do que a Petrobras pagou de dividendo que aplicam lá e, entre outras, na Bolsa de Nova York. Grande maioria investidores estrangeiros. Bom, então, senhora presidente, esse debate de fonte de financiamento para o transporte público passou a ser muito importante. eu estou abrindo esse capítulo exatamente que a senhora está presidindo, porque se não tiver fonte de financiamento, não tem saída. Vamos viver um caos, porque o transporte viabiliza o processo produtivo. Se o transporte colapsa de vez... E aí, eu li o artigo do governador, que ele escreveu hoje, está aqui, no jornal O Globo. Jornal O Globo. O futuro do país em nossas mãos. Eu li detalhadamente o artigo. Está muito bem escrito. Muito bem escrito. E eu concordo com 95% do mesmo. Como o futuro do país está em nossas mãos. Bom, e acho até esse parágrafo muito interessante. Sempre tive a convicção de que, a partir do diálogo e do respeito às diferenças, que conseguiríamos colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Não tem trilho. Por isso, deputado, é que eu vou fechar hoje também a concepção de uma frente para acompanhar o transporte sob trilhos, logística, carga e passageira. Porque a gente precisa também ver todos os sistemas. porque nós queremos esse trilho aqui mesmo, o trilho que passa o trem. Mas, deputada Lucinha, em determinado momento, e a senhora sabe que eu tenho dito e presidi a CPI da dívida pública, o relatório foi concluído, já foi entregue, inclusive, ao governador, e uma das coisas que a gente diz com toda clareza é que as contas públicas jamais serão saudáveis enquanto a gente estiver pagando a dívida pública com juros escorxantes que a União cobra dos Estados. Se você pegar a prestação de contas de 2013, até o último quadrimestre, quando entra em falar em dívida pública, para a gente ver como é que a dívida pública derrota fácil o investimento. Mas ele botou aqui um parágrafo que eu vou fechar aqui, senhora presidente, que diz o seguinte, a dívida pública também merece profunda reflexão. Sul e sudeste, onde nós estamos, somados representam 93% das dívidas dos Estados brasileiros com a União. O sul-sudeste, de toda a dívida que a União tem, 93% está no sul-sudeste. É claro que se são os Estados, em tese, melhor caixa, também vai residir o maior volume de empréstimos. de empréstimos. Bom, é preciso rever indicadores de correção. Elegante, não é? Porque é preciso rever os juros escorxantes que são expropriados desses Estados, principalmente do Rio de Janeiro. Posso pedir uma parte, ao novo deputado? Pois não. A teoria, o discurso, como o senhor se posicionou, a escrita está perfeita, mas o conteúdo deixa muito a desejar, não só em relação ao transporte, a dívida pública, deixa a desejar, porque mostra que o governador não tem competência para fazer gestão do Estado. Por isso que o sistema de transporte ferroviário é um caos. O aquaviário, a questão das vargas, é a mesma coisa. Vivemos o caos. Deputada, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o caos que está estabelecendo eu quis trazer para números e, coincidentemente, saiu o artigo, porque nós podemos ter caminhos distintos, mas os nossos objetivos, como objetivo, são os mesmos. Nós queremos o Estado de bem-estar social. Se queremos o Estado de bem-estar social, nós queremos políticas públicas boas para a população, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança, no transporte, na ciência e tecnologia, no mínimo. Então, as nossas proposições são nesse sentido. e, quanto mais gente somar nesse caminho, melhor. Mas tem uma área hoje, que eu diria, todas essas áreas não vão bem, mas, nesse momento, agora, o que chama mais atenção? primeiro, o transporte. Um dia sim, outro também, o assunto é barcas ou é trem? Trem é todos os dias. De vez em quando, é abafado pelas barcas. E o segundo, momentaneamente, depois vai mudar de situação, é que as crianças matriculadas, muitas vezes são surpreendidas que a escola não tem condição de funcionar. Então, o tema educação também tem sido recorrente. Por quê? Mais que o tema educação, se tiver um dia que não tiver a notícia do jornal, eu vou estranhar, que é o tema segurança pública. O tema segurança pública, então, já estourou. Mas, desculpe, senhora presidente, eu gastei mais do tempo devido. Muito obrigado. Pois não, deputado Luz Paulo, voltaremos, na terça-feira, vou discutir o tema transporte. Não havendo mais nenhum orador solicitando a uso da palavra, está suspensa a sessão. Obrigada a todos. e não havendo mais do tempo. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigado.